Olha gente, desde o início do ano, a operação Pentefino, como é chamada a convocação dos segurados do INSS para o novo exame médico, tem complicado e muito a vida de muitas pessoas. Isso porque elas dizem que mesmo sendo incapazes para o trabalho, não estão aptas novamente para o trabalho, tiveram o benefício da Previdência simplesmente cortado. O Lourivaldo mal consegue falar. Ele tem 66 anos de idade e desde 2003 não consegue mais trabalhar. Ele contraiu um fungo nas vias respiratórias que acabou afetando também os pulmões. Para não cansar ainda mais seu Lourivaldo, que tem dificuldade também para caminhar, é a esposa quem conta que o marido sempre trabalhou muito, como catador de laranja, servente de pedreiro e outros serviços pesados. Eles não entendem como desde 2011 não conseguem receber o benefício da Previdência. Ah, muito triste, decepcionada, porque eles cortam, não tem dó não, não importa se a gente passa fome ou não, né? O vizinho do casal, seu Heraldo, enfrenta a mesma situação. Ele conta que recebia um auxílio doença que foi cortado em janeiro deste ano e que até tenta arrumar um trabalho, mas não consegue por conta dos inúmeros problemas de saúde. Não aguento não. Só o braço tem um monte de problema. Dói demais, dói o braço inteiro. Os dois joelhos não agacham. O metalúrgico já fraturou várias partes do corpo e perdeu parte da mobilidade de uma das mãos. As dores são companhia frequente e ele precisa da ajuda de amigos e parentes para sobreviver. Está vivendo de ajuda da igreja, de cesta da igreja, de parentes, estranho. Este advogado previdenciário explica que todo aquele que contribui para a previdência social e que porventura venha a sofrer por algum problema de saúde que o deixe incapacitado para o trabalho, tem direito a receber o benefício do INSS. Faz o requerimento desse benefício para o INSS e ele tendo a qualidade segurado, ele começa a receber o auxílio doença enquanto ele estiver incapacitado para trabalhar. O que tem acontecido é que a Previdência Social tem feito a operação Pente Fino, que é a convocação dos segurados para um novo exame da situação laboral. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social, a meta do governo é reavaliar 530 mil benefícios por incapacidade temporária que estão sendo pagos há mais de dois anos. Com os cortes nos pagamentos chamados indevidos, o governo pretende economizar 2 bilhões de reais por ano. Até agora, em um balanço realizado pelo Ministério, que faz a gestão da reavaliação dos pagamentos, mais de 90% dos benefícios foram cortados. Casos como o de seu Lourivaldo, seu Heraldo e Marcelo, que já entrou na Justiça para tentar reverter a situação. Ele não tem nenhum dos rins, faz hemodiálise três vezes por semana. Cada sessão o deixa ainda mais fraco e debilitado. Trabalhar hoje não é uma questão de escolha para ele. Quando a gente mais precisa do benefício, não tem esse benefício. E agora é ajuda, conto com a ajuda da minha mulher, da minha sogra, do meu irmão, para poder estar sobrevivendo. Até agora, mais de 114 mil pagamentos foram cancelados em todo o país. Para aqueles que se acharem injustiçados, fica o Conselho do Especialista. Tudo o que se pode imaginar de prova, que constate a incapacidade de trabalho, ela reúne e se socorre ao Judiciário para ver se consegue restabelecer esse benefício. Quem depende fica muito preocupado com a situação. O INSS informou que o auxílio-doença do seu Lourivaldo foi cortado porque o INSS entendeu que ele está apto a trabalhar. É inadmissível, hein, gente? No caso do Marcelo, que não tem os dois rins, o INSS disse que o caso dele está sendo revisto e que nos próximos dias vai comunicar a decisão. Já em relação ao seu Lourivaldo, ainda não tivemos uma resposta sobre isso. O INSS disse que nenhum dos casos que nós mostramos na reportagem tem relação com o chamado pente fino promovido pelo Instituto, que são realmente avaliações rotineiras e previstas na liberação desse benefício.